Isso aí galera do Battleform, voltando aqui como simulador de batalha, totalmente preciso. Eu acho que essa é a tradução do nome. Legal, bem louco. No outro vídeo nós paramos no level 6, level 6 tem shield, footman, o que ama desse shield? É pegar os chariote, os chariote. E eu no, 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 chariote. Aqueles cavalos loucos lá que saem correndo que nem os filha da... Então, os chariote para pegar os shield, tem os footman, footman nem lembro o que era o footman, mas tem 600 de dinheiro ainda. Vou meter uns arqueiros aqui, para pegar esses footman. Arqueiro ou musquete. Vou pegar os musquete. Vou colocar eles aqui. Isso, só isso? Sobrou 40? Vou colocar uns maluco aqui atrás. Beleza, vamos... Eita, só tem shield nessa porra? Aí, ó. Os cavalinhos é da hora que saem atropelando todo mundo lá. Olha só os malucos atirando. Ixi, não vai dar, hein? O que não vai dar, rapaz? Não vai dar essa porra! Nossa, os footman é os malucos com as espadas. Nossa, o que é isso ali? Mano... O que estava acontecendo ali? Nossa, velho, uns par de carinha com escudo, velho. Então, vamos lá, cataputa aqui, ó. E os caras, eu vou colocar os caras do lado, senão ela vai acertar todos os caras. E eu vou colocar... O que é bom contra shield, velho? Acabou uns samurais aqui, só de zoa aqui, ó. Vou ter que colocar do lado, que se for na frente, vai pegar, né? Então, vamos pôr do lado, 4 e 4. Vou colocar uns beacons também. Sobrou 120. Spearman. Os Spearman vai na frente. Ih, acabou de ir. Vamos embora. Fora do chão! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Agora vai, hein? Atira! Nossa, boa! É, boa mais ou menos, né? Puta que pariu, não acerta uma. Mano, esses caras do shield é muito bom, velho. Boa! Não, por que você foi pra frente? Olha o tanto de gente vindo. Nossa! Os vikings! Boa! Boa! Aí! Aí! Só não tá acertando, né? Nossa! Nossa! Olha ali! Isso, 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 isso! Nossa! Tira mais um! Ah, vai dar GG. Isso, isso, isso! Vira, vira pro lado, vira pro lado, vira pro lado. Boa! Nossa! Isso, garoto! Isso! Vai, 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 vai que vocês conseguem! Vai que vocês conseguem! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Boa! 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 Ai, 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 ai! Nossa, tem um maluco com o escudo ali! Tinha! Só tem mais um! Só tem mais um! E a equipe rock está devolando de novo! Caralho! Boa! Essas balistas é boa! Level 7! Arqueiro, canhão, footman, shield e o demônio! Só, só... Nossa! Quase não tem carinha agora, né? Esquema aqui, ó! Vou colocar o Shariot bem no meio! Vou colocar uma balista aqui! Aqui no canto! Sobrou 550 só, hein! Vou colocar a Spurman! Spurman aqui! Spurman aqui atrás também! E barbária! Vai cheio de barbária também! Foda-se! Aí, ó! Agora é o Jejinho! Ó o cavalo do mal lá! Vixe, pra onde que ele foi? Eita! Eita! O que está acontecendo? Vixe, os caras têm um canhão! Vixe, eu coloquei a balista muito longe! Aí, acertou! Boa! Mano, esses cavalos são muito overpowered, velho! Não, nada a ver, irmão! É, mais ou menos, né? Da hora que ele sai correndo que nem louco, vixe! Ó o canhão tentando acertar o cavalo! Ó a balista, balista! Quase! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Acerta, acerta lá, acerta lá! Mas... Acertaram o cavalo? Ai, ai, ai! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Vai que dá, vai que dá! Ah, acertou a roda! Balista contra canhão não dá certo, não! Exatamente! Vou colocar a cataputa aqui, ó! Vou colocar a cataputa aqui, ó! Vou colocar a cataputa aqui! Vou meter a arqueira aqui, quero que se for! E 40! E esses... Esses... Mais barato, hein, que porra! Nossa! Vai! Boa! É isso, garoto! É isso aí, é isso aí! Mas tem que pegar os canhão, velho! Isso que é foda! Acerta o canhão, acerta o canhão! Boa! Acertou ali! Linda! Ó o outro, ó o outro! Acertou outro canhão! Acertou outro canhão! Ó, a arqueira acertou! Ah, é isso aí! Cataputa boa também, pra caralho! Levou oito canhão e mosquetes! Cataputa! Tem mil! Eu posso pôr duas cataputas? Vamos, 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 vamos ver o que acontece! Nossa, só um tanto de canhão! Pelo amor... Mano, não deu nem pro gasto, velho! Caralho, tem muitos canhão! Por que eu vou pôr um chariote aqui? Olha aí, sobrou setenta só! Eu vou pôr uns fazendeiros aqui também! E essa porra aqui! Mano, os caras tem seis canhões! Olha isso! Opa, mas o cavalo foi bom! Já pegou três ali! Nossa! Os caras da escuda, os caras da escuda é muito bom, velho! E esse escudo... Arroso! Eu já ganhei! Nossa, olha lá! Os fazendeiros ali, velho! Nem fez quase nada! Opa, tem três mil de dinheiro agora, hein! Spearman, Footman e Balista! Um canhão! Um canhão aqui, um canhão aqui, ó! E no meio aqui, uns vikings! E uns arqueiros aqui do lado do canhão, ó! Os arqueiros aqui, e... Não, calma aí! Deixa eu tirar esses aqui! Vou colocar o chariote aqui! E o que eu tinha colocado mesmo? Vikings? E os vikings aqui, ó! Mano, tem muito dinheiro, velho! E... Os caras de mosquete aqui, ó! É isso aí! Vixe, eu coloco um na frente do outro, eles vão atirar um no outro, quer ver? É, até que não! Deixou os canhão... Eita, porra! Os canhão não tá acertando! Aí, acertou ali! Ah, mas não morre? Essas pragas? Boa! Ó os arqueiros lá, fazendo porra nenhuma! Ai! Ai! Aí, acertou lá o canhão e não morreu! Ó o viking ali, velho! Ó o chariote! Ah, meu próprio carinha matou o chariote! Vai! Nossa, ali os malucos conseguiam bater lá! Ah, você nem viu o que tava acontecendo! Foda-se! Caralho, level 10, hein! Vamos lá! Cheekman! Tem os fazendeiros, os footman, os spearman e o Cheekman! Chariote! Catapulta! Balista! E os vikings! Barbários! Samurais! E os samurais! Vamos ver! Ah, não! O catapulta ficou bem na frente lá da pedra! Ah, o cavalo não pegou ninguém, velho! Boa! Quem que é o Cheekman? Mano, tem umas galinhas aqui, velho! Mano, o maluco tá botando galinha! O que é o Cheekman? O que é o Cheekman? E ele não morreu! Mano, as galinhas, elas pulam! Olha as galinhas atacando! As galinhas atacando! Mate esse cara das galinhas aí, velho! O cara, o cara bota a galinha! O cara bota a galinha! Esse é o tal do... É claro que eu perdi, o cara bota a galinha, velho, se fodeu, qual que é a lógica disso? Vou colocar esse ha-cha-cha-cha aqui, vamos lá, isso que é mais tentar pegar eles antes deles... É sério mesmo que você atacou pra lá? Não, não, não sei, não deu muito certo não, droga, vou colocar 3 chariote agora, e uma catapulta, uma balista e uma balista, e colocar uns caras aqui só pra desbaratinar, agora vai, hein, ó, ó, sai atropelando, isso, mas tem que pegar os caras da galinha, velho, o cara da galinha primeiro, pega ele, pega ele, nossa, cadê, tem mais um, tem mais um aqui, olha aí as galinhas voando, que nem desesperado, ah, como que ganha dessas galinhas? Olha aí, vamos que dá, vamos que dá, vamos, acerta, isso, boa garoto, só acertar o homem da galinha lá, pelo amor de Deus, ele tá longe pra lá, ah não, sai, olha as galinhas, acerta ela, acerta ela, atira, mais baixo, mais baixo, mais baixo, vai que as galinhas não te pega aí, mais baixo, carai, oito de galinha que tem, aqui, olha ali o tanto de galinha, velho, caralho, mais isso aí, level 11, vikings, caralho, oh, chikman, o homem que bota galinha, Ah, mas tá bom, passamos aí mais 5 levels Galera, eu vou terminar esse vídeo por aqui Se vocês gostaram, deixem um like aí Se inscrevam se você não é inscrito Comentem o que achou do vídeo aí E o cara bota galinha O cara bota galinha, é certo falar isso? O cara bota galinha É isso aí galera, valeu, fui!